Música Estamos aqui no auditório da escola Estela Matutina para acompanhar um grande evento. É o concurso Garotas da Estação, promovido por Ramon Dias Fotografia, que selecionou 15 garotas das mais de 150 participantes, loiras, morenas, negras, ruivas e plunçais. E hoje você vai conhecer as 5 escolhidas, as Garotas Estação. Então se liga no que vem por aí. Roda a vinheta, porque agora é nóis. Música 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 Estou aqui com o Carine Botelho, ela que é a construtora de moda e etiqueta está contribuindo um pouco a esse grande evento Garotas da Estação. Você como construtora de moda, como que você vê esse grande evento aqui na cidade, de pequeno porte, cidade do interior e mostrando tantos talentos assim? Eu acho que é maravilhoso, é um grande incentivo tanto para as meninas, né, para se destacarem, para mostrarem sua beleza, enfim, tudo que elas têm, né, para ser destacado e para o comércio também. Na verdade eu acredito que seja uma iniciativa que vai beneficiar todo mundo. Estou aqui com a Laís Martinelli, ela que é blogueira e também está aqui participando do Garotas da Estação, hoje como jurada. Laís, como é que está sendo para você participar desse evento, contribuindo também com as meninas? Então, eu achei um... eu fiquei muito feliz, né, com o convite de Ramon e do Vambert para participar. Ele falou assim, ah, vem, que é uma inspiração para as meninas. Então, estou aqui e estou muito feliz de estar aqui participando. Eu sei que é um projeto que acaba movimentando a cidade toda, o comércio, a população, a família, né, das meninas. E acaba mudando também a vida delas, né, porque além de tudo elas levam várias lições para casa, né. E aí Se inscreva no canal. Você já teve experiência antes com o modelo? Sim, um pouco. É uma coisa que você gosta muito, sempre gostou? Sim, sempre gostei. Como é que está sendo esse concurso para você? Está sendo muito bom. Assim, concurso mesmo, realmente nunca participei. Esse sim é o primeiro, está sendo experiência espetacular. Como é que foi para você participar desse concurso? Ah, foi incrível, estou adorando tudo isso. Já participei de vários outros concursos para poder escolher uma modelo e estar aqui hoje. Está aqui hoje. Maria Eduarda, você já tem experiência com o trabalho como modelo, não é? Um pouco. Como é que está sendo essa nova experiência para você? Está sendo totalmente diferente, única, porque não estou acostumada a ser julgada e está sendo incrível. Como é que foi que você ficou sabendo do concurso? Nossa, tipo assim, eu amo essas coisas de fotografia e tá, as meninas falam, sabe, porque você está participando do concurso. Aí eu falo, onde é que acha isso, gente? Vai lá na build e pega a ficha. Aí eu fui correndo, peguei e estou aqui hoje, né? Como é que foi para chegar entre as 15? Ah, foi um momento muito meio corrido para todos nós, mas tudo tem um fundamento, né? Como é que é o sentimento? Ah, o sentimento é muito assim, não tem como explicar. Muita felicidade, é muito prazeroso, né? Ficar entre as 15. Bacana, né? Muito bacana. Gabriela, é a primeira experiência que você tem com esse trabalho de moda, ser modelo, foto? Sim. Como é que você está achando isso tudo? Estou achando bem legal, estou me descobrindo, às poucas. Fizeram de tudo aqui no concurso, né? Fizeram transformação, cuidado do corpo, cuidaram da mente, cuidado da postura. O que foi mais desafiador para você? Eu acho que foi mais a postura, porque eu não era muito acostumada com a postura, essas coisas assim. Constante. E você se sente melhor hoje? Aham, muito. O que você aprendeu no concurso? Etiqueta, postura? Como é que foi? O que foi mais difícil? Ó, eu aprendi muita coisa, só que eu acho assim, foi uma experiência, né? Vai ficar marcado para nós. Nossa, abriu muitas portas, conhecimento. O que eu vou levar daqui é muita coisa, muita bagagem mesmo que eu vou estar levando daqui. Como é que foi estar entre as 15? Foi interessante, porque eu não esperava. Não esperava? O que você espera ainda? Eu espero ganhar. Você não nasceu ruim, né? Não, não, não. Transformou. Teve toda a transformação, tia Regina fez toda a transformação, aí passei por todo um processo e tal. Eu e os dois meninos. Eu? Não. Do concurso Garotas da Estação, o que você mais gostou? O que eu mais gostei foi de ter feito amizades novas e muito aprendizado também, né? O que você mais gostou do concurso? Bom, o que eu mais gostei, além de tudo, eu gostei que me ajudou muito, levou minha autoestima e está sendo maravilhoso. Você está se sentindo mais valorizado? Com certeza. É gratificante estar aqui? Ah, com certeza, né? É um trabalho reconhecido, nosso esforço. E assim, é sempre um prazer estar na final de um concurso. Para ser garota da estação ou para ser modelo, não basta apenas ser bonita, né? O que mais elas precisam? De maneira alguma. Ser bonita não é o suficiente. Elas precisam cuidar da imagem. Hoje à tarde nós conversamos muito sobre etiqueta, ou seja, elas precisam saber se comportar, serem elegantes e construir realmente uma boa impressão. Para ser garota da estação, o que é preciso? Então, eu acho que o mais importante, eu até conversei com elas hoje à tarde, né? E eu acho que o mais importante é você mostrar quem você é. Eu acho que a garota da estação, ela tem que ser original, ela tem que inspirar. É o contrário de copiar alguém, entendeu? Então, ela tem que inspirar e mostrar autenticidade, originalidade, ter estilo próprio. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que um dos fatores principais na escolha também é simpatia, né? Que a gente adora um sorriso bonito. Não é só a beleza, né? Exatamente. Não é só a beleza. Eu acho que é realmente a menina inspirar. Qual que é a dica que você dá para quem está assistindo, para a moça que também sonha em ser modelo e tal, e quem sabe ser garota da estação? Olha, consultoria de imagem é o melhor caminho, porque vai te ajudar a tratar não só a maneira como se vestir, mas também as suas atitudes. Você vai aprender a ter o comportamento certo e causar, como eu falei anteriormente, boas impressões. Você gosta de desfilar, fotografar, os dois? O que você prefere? Eu amo os dois. Você fizeram aula de etiqueta, você fizeram muita coisa, né? Teve, teve sim. Aula de dança? Teve. Academia? Maquiagem? Cabelo? Muito. O que mais? Ah, muita coisa. Aula de balé, balé fitness. Não é fácil não, né? Não, mas é bom. É bom, né? Falei tudo de novo? Sim, com certeza. Muita mulher junta, dá muita fofoca? Pouco, até que essas são bem tranquilas, sabe? Não tem aquele espírito competitivo, não. Todo mundo assim, não, não tem. Ninguém quer ganhar de ninguém, né? Não, até agora ninguém quer ganhar de ninguém. Ok, vamos ver daqui pra frente. Então vai levar muita coisa pro futuro, né? E o sonho continua? Continua, com certeza. Agora só foi o começo, aí vamos continuar. Tá ansioso pro resultado? Bastante. É, o que mais foi difícil no concurso? Bom, o que foi mais difícil foi tirar a timidez. Eu era muito tímida. Agora você não tá mais tímida não, né? Não, agora eu já tô... Como é o carão? Faz a cara de sedutora agora. Ah, não posso seduzir, eu sou casada. Mas seduz o marido. Sedução só pro meu marido. É só seu marido tá assistindo? Não, deixa pra ele. Fala a cara de brava, então. De feliz. De tímida. Ah, eles aprenderam bastante. Como é que tá a ansiedade pro resultado do concurso? Tô até tranquila. É? Tá confiante? Sim, vamos dizer que sim. Espero que eu seja vencedora. Continue trabalhando como modelo, né? Eu continue trabalhando. Amizade continua, né? Sim, com certeza. Você vencedora e as outras amigas? Sim, ué! Vou torcer por mim. Quem é mais chata? Todas. Quem é mais brincalhona? Eu. Tô brincando. Mas impaciente? É, impaciente? Eu. Você também? Quem é mais nervosa? Nervosa. Mais brava, né? A Rafaela. É? Uhum. A mais feliz? A mais feliz é a Samela. Todo mundo aqui se ajuda, todo mundo aqui é amigo e tal. Igual eu particularmente, eu tô torcendo pras minhas amigas ganhar. Tá, tá sim, né? Tá sim! Tá não. Tá sim. Você quer ganhar, é o que eu sei. Não. Tá curtindo o concurso, né? Curtindo muito. É uma coisa nova pra você, participar de um concurso de moda, desfile, foto? Uma coisa nova, porque eu nunca participei, né? E isso pra mim tá vindo assim, de paraquedas, né? E eu tô agarrando com tudo. Tá fatal? Muito fatal. Vai continuar sendo. Com certeza. Como que era você antes e como que é você hoje? Assim, a campanha serviu pra mim, assim, foi ótima pra mim, porque eu tinha problema de autoestima baixa. Eu olhava no espelho e eu não sentia bem com aquilo que eu via. E assim, a campanha tem muito isso de ficar mostrando seu lado bonito por dentro e por fora, né? O tempo todo. E isso me ajudou bastante. É a minha primeira vez. Aquele jeitinho, assim, de modelo foi agora, né? Foi. Foi agora. Só agora que eu descobri. Não, mostra pra gente. Faz carão. Não, não, faz sorrir. Aí, isso. Sedutora. Faz de triste. Tímida. Nervosa. Não dá. Quem tem autoestima baixa, quando ganha elogio, é como uma terapia, sabe? Anima a gente por dentro. Eles estavam sempre animando, animando. Eles faziam questão de elogiar a gente sempre. Quer ganhar? Com certeza. Se ganhar, como é que vai ser a comemoração? Uma festa pra nuca inteiro. Nossa, que show de bola. Elas são muito chatas, não? Não. Elas são divertidas? Muito. Muito bacana? Aham. Não tem esse negócio de Lura contra a Morena, contra a Ruiva, não? Não. Agora, só entre nós, quem são melhores? As loiras, as morenas ou as ruivas? As ruivas. Você gosta de todas as meninas ou tem uma que você tem uma rusgazinha? Não, eu aprendi a gostar de todas. Aqui não tem falsidade, não, né? Não, não. Aqui não. Todas amigas, né? Todas. Sem competição aqui. Sem competição de loira, morena, ruiva? É, com certeza. Mudou bastante? Nossa, muito. Muito. Bastante. Os amigos notaram a diferença? Muito a diferença. O crush ou os crushs notaram a diferença? Não, eu só tenho um. Notou. Aprovou, né? Aprovou. Demais. Você gostou mais assim? Nossa, amei. O importante é ganhar. O importante é ganhar. E as suas amigas perderam? Não. As meninas são legais? São bastante legais? Sim, todas. Estou apaixonada com todas. É uma amizade que eu quero levar para a vida toda. São elas. Você está torcendo por elas? Sim, muito, muito. Mentira. Você quer ganhar, né? Verdade. Então você quer que elas percam? Não. Não quer que elas percam? Não sei, gente. Por aí, né? É, é, é. Vai ter cinco ganhadores, então... Você quer entrar entre as cinco? Sim, com certeza. Eu... Eu não vou chorar. Já encerramos a pontuação. Já está tudo ok. Tudo certo. Resultados já podem demonstrar. Eu vou chorar. É. Fui quase 25 dias de muito trabalho, de muito amor, de muito esforço, de muita dedicação. E eu falaria tudo de novo por causa de vocês, por causa de todas que estão aqui. Nós amamos cada um de vocês, tá? A nossa casa, o nosso escudo vai ser sempre de portas abertas para vocês. Eu estou muito feliz por vocês. Vocês inteirão são. E eu quero agradecer a família de cada um de vocês que apoiaram, que acreditaram, que confiaram em nossa mão e em nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Realmente, por um dia disso. Foram dias de muito trabalho. Nossa, como foi trabalhoso. Esses meninos deram trabalho destramado. Ai, meu Deus. Realmente, perdoem se a expectativa não atendeu. Vocês estão vendo pessoas normais. Pessoas que são como são. Muito bem. Com 197 pontos. Em primeiro lugar, Vanessa. Bom, gente. Com 151 votos, Gabriela ficou em segundo lugar. Com 144 votos, Samila ficou em terceiro lugar. E com 184 votos, Marcelo. Em terceiro lugar, nossa beleza loira, 2016, é você, Bianca Souza. Parabéns, Gabriela. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Parabenizar a Brenda. Prenda pela sua garra, pela sua força. Prenda pela sua garra, pela sua força, pelo seu segundo lugar. Mas o primeiro lugar é da Bruna. Meus outros, parabéns, para o nosso primeiro lugar. Na beleza ruiva, Riane. A diferença é de cinco pontos para o primeiro lugar. A diferença é de cinco pontos para o primeiro lugar. Maria do Arco. E em primeiro lugar, Crisna. A diferença é de cinco pontos para o primeiro lugar. A diferença é un lugar pra, para a minha cora. É um lugar pra cá. O segundo lugar é de segunda. É um lugar pra cá. É um lugar pra cá, sim, para a minha cora. Eu não vejo, mas serão jogadores, Amém. E nós temos as cinco vencedoras do Garota da Estação, Vanessa. Vanessa, Isnia, Riane, Marcela e Bruna. Quero saber de você, Vanessa, como é que foi ganhar esse prêmio de Garota da Estação Plus Size? Foi muito emocionante, porque eu não esperava, porque eu tive muitas concorrentes muito boas à altura. E chegar aqui foi uma luta. Ótimo. Isnia, foi uma grande batalha e está com o sentimento de dever cumprido? Sim, sim. Eu estou me sentindo realizada e muito feliz com tudo isso. E é isso aí. E o sonho só começa, né? Só começa. Riane, Riane, transformada, linda e agora vencedora do Beleza Ruiva, né? Sim. Está feliz? Nossa, super feliz. Transformou realmente sua vida? Transformou, muito. Agora é só comemorar, né? É, só comemorar agora. Beleza. Marcela, está feliz? Esperava? Como é que é? Agora vai comemorar bastante? Demais. Não esperava, não. Está bom, né? Torceu para as amigas? Torci, bastante. E agora? Fiquei muito feliz com o resultado também. E agora, vamos ver, né? É um passo a mais. Um passo a mais, com certeza. E você, se emocionou bastante? Está feliz? Estou muito feliz. Esperava? Não, não esperava. E agora? Como é que vai ser depois do garoto da estação? Ah, eu espero crescer mais. Só crescer, crescer, crescer. Os jurados disseram que eu evoluí muito. Eu só quero evoluir daqui para frente. Cada vez melhor. Chegar em casa e comemorar com a família? Demais. Não, na verdade, estou querendo chegar em casa e dormir, porque eu estou um pouco cansada. Mas tem a comemoraçãozinha, com certeza. É isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Eu estou aqui com o Ramon Dias e o Vambert. Qual a sensação da realização desse evento ter sido o maior sucesso? A satisfação, né? Gratidão. Com certeza, nós trabalhamos muito. O objetivo que nós gostaríamos foi alcançado. Nós estamos aí para oferecer resultados de qualidade. E graças a Deus, as pessoas puderam ver a qualidade dos nossos vídeos, a qualidade das nossas fotos. Estamos embarcando em uma nova área, que é a produção de eventos. E tudo isso vai deslanchar daqui para frente, com a confiança e a honestidade, que é o que é mais importante. É você ser honesto com tudo aquilo que você faz. A honestidade é a que abre portas. Quanto mais honesto, quanto mais correto o profissional for, muito melhor. O concurso, o objetivo foi selecionar cinco belezas diferentes. Quanto é o resultado? O que você espera daqui para frente? Então, essas cinco garotas, tá? É bom destacar que elas não ganharam prêmio em ação em dinheiro. Elas vão passar, a partir de agora, ter um contrato fixo com a produtora de Erja Almeida. Sobre imagem, dificulação delas, já dá cinco, né? Vou ganhar desde bolsa de faculdade, tratamento estético, tratamento de cabelo. Vou ganhar kit, né? É para se manterem. Mas o que mais elas poderiam ter ganhado, nós, como realizadores, é como elas evoluíram, como elas puderam crescer como ser humano. Isso para a gente não tem preço. Realmente, sentimento de gratidão, agradecer do mundo que nos apoiou, que acreditou, que confiou. E, ó, beijo, aguarde, muitas surpresas por aí. Esse foi o Garotas da Estação. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br tvmegazum. E curta também Ramon Dias Fotografia no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e valeu! Muito obrigado a todas vocês, obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.